Então como que ele espeta aqui, dessa forma que está se espetando. O de carne, ele tem que ser assado na brasa. Então você tem que pôr direto na brasa. Então a altura dos espetinhos, ele influencia muito na hora de você estar assando. Vocês estão percebendo que é bem simples colocar aqui os espetinhos. Legenda Adriana Zanotto